O psicologia positiva é uma ciência. A verdade é que a gente estuda o que mais interessa para nós, que é a questão da felicidade, do florescimento, do bem-estar e da realização máxima do ser humano. E essa ciência nova tem em torno de uma década, mas não é que ela surgiu do nada, ela vem em cima de outras ciências que já existem há muito tempo. Filosofia, ciência, psicologia, ciência... Filosofia, ciência, psicologia, 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 ciência, 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 ciência Obrigado.